A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11, uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O gol de Éder deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Alameda, em Lisboa, para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora, continuamos a acompanhar a festa em direto de Paris. Obrigado. 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 Obrigado.